Olá, eu sou o Fala. E eu sou o de tudo. Eu sou o de tudo. Os atletas que comemoraram cedo demais. Nunca celebre antes da hora. As vergonhas nos esportes. Eee, Lele, do canal Fala de Tudo. O canal Fala de Tudo. Muito pedido. Tem tempo que a gente não tem um vídeo assim que a galera pede bastante. Peçam? Né? Vários pedidos. Tem na aba comunidade, a gente pede. Na aba comunidade não tem tanto pedido assim. Uma das coisas mais vergonhosas que pode acontecer nos esportes é a pessoa celebrar antes da hora. Afinal, comemorar antes da hora é o mesmo? Cular ainda de coé. Ou se limpar antes de cagar. É uma coisa que não se deve fazer. Nesse vídeo veremos as pessoas que comemoraram antes da hora e se lascaram. Que denso, gente. Vamos começar uma competição chamada Iron Man. É uma imensa corrida onde centenas de pessoas participam. Tem na tração, bicicleta e no final corrida a pé. Impossível. Eu já morri afogado na primeira marola no mar. E após mais de 13 horas e meia de corrida, ela finalmente chega ao fim e acontece isso. O imbecil perdeu a corrida. O cara ainda dá um tapinha antes de passar por ele. E ainda recebe medalha. Que humilhante. Ele perdeu a corrida? Essa aconteceu naquelas corridas olímpicas. Esse cara começou a comemorar antes da linha de chegada. Não, eu não consigo olhar, mano. Mas então, de repente... Ele não contava com o cara chegando nele por trás. E vai catar. E ele tá na guerra, mano. E catou. Oi? O que? O que eu tô ouvindo? Aí ele tipo... E é Val? E é Val? Não concentrou? Vai! E é Val? Agora tá aí chorando as pitangas. Ele também comemorou antes. Esse cara que estava em primeiro disparado largou tudo para comemorar a vitória. Só que o Asniu esqueceu que tinha ainda mais uma volta. É mais burro que uma porta. Mas ele não vai desistir assim tão fácil. É isso! É claro que ele não vai recuperar. Porque o risco daqui é impossível. Nossa, é óbvio. É óbvio. É óbvio. Não deu. Tipo como? Que vacila, gente. Concentração é tudo. Por um momento eu caí no beijo. Que ele recuperar. Nossa, mas esse é pior que eu vou explodar. Esse aí é pior que eu vou explodar, gente. Mas ele não foi o único. Depois de ultrapassar e abrir vantagem, a arrogância do cara falou mais alto e o fez lagar o guidão para fazer pose de vitória a metros da linha de chegada. Olha lá. É, ele já tá com dois na manga, né, velho? Ele tava destinado ao seu segundo lugar, mas o outro não tava destinado ao seu quarto, né? Tudo bem. A cara dele é de mongoloide. Ô, que papelão, velho. Na final de corrida de patins, o colombiano Silas Fernandes na reta final começou a mandar beijo para as amantes penhantes da linha de chegada. Lógico que o Silas se lascou. Hum, piada pronta, né? Mas assim, velho. É uma falta de comprometimento, velho. Você tem que eliminar, cara. É falta de respeito. Comprometimento, tem que eliminar. Olha o outro lado no gás, velho. Mano, o braço do cara chega, parece que vai quebrar. Olha a perna. Parece que vai quebrar o braço, tá jogando tudo que ele tem, mas ele tá remando no ar, tá ligado? Ele tá remando, ó. Tá, tá louco. Agora saindo das corridas para a porrada. Esse lutador que tava se achando muito, toda hora zombando do adversário. Mano, se eu tiver uma cirula nessa daí. Sempre que tava baixava nele o espírito do Michael Jackson, fazendo essas dancinhas ridículas. Toma! Ah, também. E pá. E foca aí. Mas as gracinhas dele não durou muito tempo. Oh, aí já era. Vai, abençoar. Aí já era. Aqui, ó. Tá bom. Tá bom. Deve ter ficado com a cabeça mais inchada que aquela mulher de boca de sapo boeiro vídeo das plásticas. Aonde será que esse cara tava com a cabeça? A mimir que eu tive que ter mandado. A mimir. Bim. Ai. Obrigado. 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 No futebol também tem seus momentos de vergonha. Esse time da África fez um gol e se empolgaram na comemoração. O cara ficou felizão dando cambalhota no ar. Parecia que eles tinham ganhado algum talão de ticket de refeição. Até o goleiro enlouquecido foi comemorar. Ué. Só que todos os burros passaram para o lado deles no campo. Permitindo que o time adversário cheio de fome pudesse recomeçar o jogo mesmo sem ninguém estar posicionado. Que massa. Que coisa triste. Essa foi na grande final feminina de motocross. Faltando apenas uma curva para vencer e ganhar a medalha de ouro. Resolveu comemorar durante o último salto. E caiu com as tetas no chão. Perdendo uma corrida que já estava ganha. Concentração galera. Concentração. Ela não ficou nem top 10 direito. Nem top 10 eu acho. É mano. Vacilou velho. Vacilou com medo. É só uma vez. Eu não gosto de vacilo e não vou virar freguente de vacilo. Que tristeza. Chorou. Pulou a rampa, bateu uma bronha no ar e caiu de boca. Agora tá aí chorando, borrando a maquiagem. Suada, deu sangue aí. E pra finalizar. Essa aconteceu na final feminina de snowboard. Foi uma corrida muito estranha. As mulheres pareciam um bando de aleijadas todas caindo igual bosta na neve. Que pareciam um sacis pererês tentando andar de patinete. Meu Deus! Incluindo a boca aberta que na reta final foi meter uma manobra para se exibir e caiu de bunda perdendo a corrida. É porque se é corrida, não tem que ficar mandando manobra. Essa ordem é que fazer o bingo. É objetividade. Olha esse grito aí. Olha o outro, como vem? A outra não vai dar mole, né meu? Olha, baixinho, sem manobra. Agora pode comemorar. É, fez o base. Ali comemorou. Fez o debate de casa. Tem outros que comemoraram antes da hora. Também tem o Rubinho e o Schumacher, né? Hoje não. Hoje, hoje. Hoje, hoje. Hoje, enfim. Muito triste. Muito triste. Cadê os gatinhos? Voltando de vídeo. Olha o setup. Olha o gatinho. Fogado. Pega o bingo. Pega o bingo. Os links de tudo estão na descrição. Eu e meus filhos peludos agradecemos muito. E eu vou ficando por aqui. Até breve. Gatinho. Que bonitinho. Gatinho. A tomada dele tá meio triste, né? É, eu vejo carinho. Massa demais. Um salve pro Fala de Tudo. Salve, salve. Mais um vídeo muito da hora. Compiladão, né? Porque, cara, esses compilados não é... Não, não são fáceis de achar, não é? Massa demais. Um salve. Link na descrição. Tem lá de plástica. Trafo de plástica. Bora ver juntos? Vocês querem ver com a gente? Vamos ver lá. Pede. E aí vocês empiquem. E até a próxima. Tchau.